Não! 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 Seja com a algeira! Não! 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 Fala! Não! Não! Mas demais! De novo! Não! Como das lágras? Ah? E aí? Não? Não! Não! 7 10 10 10 11 11 12 Tirei, Borkil? Não é, não é, não é. Não é muito importante não, não é? Já que eu estou tecido, não é? A CIDADE NO BRASIL